Aposentados e pensionistas do INSS têm até 31 de dezembro para renovar a senha. O recadastramento é necessário para continuar recebendo o benefício. Quem recebe a aposentadoria, pensão, auxílio-doença ou qualquer outro benefício da Previdência Social há mais de um ano deve fazer a comprovação de vida para continuar recebendo o benefício em dia. A chamada fé de vida deve ser feita todo ano. Mais de cerca de 32 milhões de beneficiários do INSS, em torno de um milhão, nunca fez a comprovação. O procedimento deve ser feito nos bancos que pagam os benefícios da Previdência. O segurado deve ir até a agência bancária, onde recebe o pagamento todo mês e se apresentar na boca do caixa, levando um documento de identificação com foto. Se o banco tiver o sistema biométrico, aquele que faz a identificação pela digital, a comprovação de vida poderá ser feita pelo caixa eletrônico. Caso o beneficiário perca o prazo, que vai até 31 de dezembro, o benefício fica interrompido até que a situação seja regularizada. Os bancos informam, por meio dos seus extratos e até na tela do caixa eletrônico, no extrato eletrônico também, que é tirado nos caixas de autoatendimento, a situação daquele beneficiário. E o próprio INSS está fazendo uma campanha também, está no ar uma campanha incentivando as pessoas a comparecerem. Fiquei sabendo através do extrato da Previdência e teve um prazo X para eu poder ir lá fazer. Eu me dirigi à agência onde eu tenho a minha conta e fui até o caixa e lá eu renovei a minha prova de vida. Tem muita gente que usa de má fé, então a prova de vida é bom para provar mesmo que a pessoa está ali para receber o seu benefício. E caso o beneficiário tenha algum impedimento para ir ao banco, é só pedir ajuda a um procurador cadastrado no INSS. Todos os detalhes estão no site da Previdência Social.